E aí galera, beleza? Aqui é o Caio, também conhecido como Phantom Pumpkin, a dema do maior grupo de pokémon do Brasil, o Mega Gen. E hoje eu vou trazer pra vocês mais uma live, dessa vez em monotype, porque um usuário, um usuário, um inscrito meu, o Mr. Jorge, o Guigato, pediu pra eu tentar um Monopoison. E aí eu achei interessante que Monopoison é um dos bons monotypes que tem na tier. E aí eu trouxe esse time aqui que o Cam montou e postou nos fóruns da Smogon, o usuário dele chama Cam, ou Cam, que vem como Mega Minossauro. Especialmente defensiva, com Giga Drain, Synthesis, Elite Seed e Hidden Power of Fire. Toxapex com Skod, Toxic, Recover. E aí era Beneful Bunker, mas eu falei, não vou ficar sem Raze no Toxapex não, fica muito passivo se eu não colocar Raze. Aí beleza, coloquei Raze no lugar de Beneful Bunker, que eu não acho que é tão importante. A só tivesse o Lulamuck. Crobat segurando o Fly Nuzi, é meu Defogger. Trice Scarf e Nihileu, que é meu Stalf Rocker. Porque geralmente nos matchups que você precisa acertar Rocks. Nihileu é tão boa que força tantos switches que você geralmente consegue botar Rocks e manter as Rocks. E aí, Power Jam, Lodwave e Nepar Ice, Nepar Ice pra Monodragon. No lugar de Lodwave era Thunderbolt, mas eu resolvi colocar Lodwave porque... Assim, ok, Thunderbolt ajuda contra Mono Water, mas eu tenho Toxapex e Venossauro pra isso, e até certo ponto Lulamuck. Ajuda contra Mono Fly, mas eu sou um Pokémon de pedra, eu vou clicar o golpe de pedra geralmente. Tudo bem que Thunderbolt dá mais em Skarmor e Celesteela, etc. Mas não vale a pena ainda de qualquer jeito, melhor usar outros pokémons pra lidar com isso. E também porque eu tava perdendo pra Mono Ferry com esse time. Porque vocês viram que Mega Venossauro não tem Golpe Poison, Toxapex não tem Golpe Poison, Crobat não tem Golpe Poison. Eu só tinha dois pokémons no time com Golpe Poison, e isso eu tava fazendo muita falta. Então eu coloquei Slodwave mesmo. E aí, Salazzo, Life Orb, Nest, Plotfire, Blast, Slodwave e Hidden Power, Ground. Vamos lá então pra uma partida. O time foi feito em torno do Salazzo, porque alguém nos fóruns tinha pedido pra usar o Salazzo. E aí o time foi montado todo em volta dele. Temos aqui um time de Mono Fire. Nossa, o Salazzo é muito bom nessa partida. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque os golpes de fogo também são resistidos por ele, mas enfim. A combinação de Nest, Plotfire, Incident Power, Ground é muito bom contra uma boa parte do time dele. Nossa, o Scarf de Relay também destrói o time dele. Tem que dar só cuidado com o possível Scarf Blast Cephalon. Monkey é bom também, Toxapex é bom também. Só o Mega Venossauro que é um dos melhores. Eu vou começar com o Crobat, caso eu quero começar com o Infernive para Citarrox, ou com o Heatran, ok? E aí eu vou sem dúvida já quebrar esse balão dele, clicando em U-turn. Porque aí eu tenho a Red Power Ground no Salazzo. Eu imagino que ele vai tentar testar Rocks nessa jogada. Ou tentar dar Taunt, ou um Golpe de Fogo. De qualquer jeito, eu acho que eu sacrifico o Mega Venossauro, não sei se ele vai ser muito útil. E eu não quero levar dano no resto do time, que é muito mais importante do que o Venossauro vai ser. Talvez o Toxapex pode perder com uma combinação de Mega Venossauro e mais Taunt. Então eu vou te ver no Salazzo direto, se ele quiser dar um Golpe de Fogo tudo bem. Sem problemas, eu estava sacrificando o Venossauro mesmo. Vou tentar clicar em Sínteses aqui. Mas ele, como esperado, é mais rápido do que eu. E... Não vale pra entrar no Salazzo ainda. Toxapex ainda é útil. Acho que eu vou com o Muk mesmo. Só enfraquecer o Hitman pra deixar na mergida o Hidden Power Ground. Tudo bem, se ele citar Rocks. Eu só preciso enfraquecer esse Hitman, porque enfraquecendo o Hitman eu ganho clicando o Power Jam no final. To tranquilo. Pode continuar clicando o Erf Fall. Eu troco meu Muk pelo seu Hitman com muita facilidade. Que problema é o Storm, boa jogada da parte dele. Mas enfim, eu vou simplesmente continuar clicando no Knock Off. Eu realmente não acho que o Muk seja tão importante. Só Scarf Balacéfalo é mais rápido. Scarf Balacéfalo não me mata, então... Quer dizer, eu infernei pra sobreviver no Golpe também, mas acho que não se eu tiver mais um. Embora Scarf Inferno possa ser mais rápido do que o meu... Não vale a pena colocar Rocks aqui no Relay, é muito importante pra arriscar. Eu só colocaria Rocks aqui na frente do Megazard, ou do Torko, talvez. Embora o Torko possa ter o Fquake também. Beleza, mato o Hitran, consigo meu Beast Boost. Ele deve entrar com o Infernape aqui. O Glacéfalo. Você não é pouco 7 Glacéfalo. E você não me mata se você for Scarf, não chega nem perto de me matar. Ah, ele tem Psychechoque, eu choquei essa partida. Embora não tinha muito o que fazer, eu acho. É, eu não esperava o Psychechoque e o Glacéfalo. Nem sabia que esse palhaço prendia o Psychechoque. É, eu perdi. Eu realmente não esperava que esse palhaço prendia o Psychechoque. Talvez o Torko Apex ganhe a partida ainda, o Torko Apex mais Salazzo, mas... Ah, agora ficou complicadinho. Ele vai dar Trick aqui, eu imagino. O Psychechoque é o menos importante. O The Reflect aqui. Eu gostava do The Fog. Eu realmente queria ter algum jeito de bater melhor no Rotom, mas enfim, não é o caso. Eu não acredito que esse Glacéfalo prendia. Psychechoque, eu estou muito triste com isso. Não sei se Tox Spikes ajuda. Acho que é o caso, é clicar aqui em Tox Spikes. É, eu estou pensando, talvez o Torko Apex consiga ganhar no 1 contra 1. De todo o time dele. Mas vamos ver. Torko. Vou entrar com o Crobat aqui. Estel Frock, não acho que Estel Frock seja muito ruim. Acho que eu quero manter o meu Tox Spikes. Então eu vou clicar no meu Z-Move. Enfraquecer o Torko. Deixar na range do Salazzo. Não deixei na range do Salazzo. Ele não me queimou, pelo menos. Vou dar só um Brave Bird aqui. Agora acho que está na range do Hidden Power. Ground. Entro com o Salazzo aqui. Clico o Slade Wave. Entro com o Blacephalon. Clico eu preciso dar choque. A gente clica com o Sapex. 40%. Ok. Ele só ganha de mim me critando, eu acho. Preciso dar o Recover. Auto-Hit esse aqui não é choice. Então acho tudo certo. Quer dizer, eu não sei ainda se ele não é choice mesmo. Vou clicar em Scold. Do nada de dano, pelo menos agora vou dar um pouquinho mais. Eu ainda acho que o Toxapex ganha, não sei se ganha do Charizard, isso que é o problema. Charizard é um grandissíssimo problema para esse time. Vai dar Volt Switch aqui. Ah, demais eu nunca imaginei. Não, acho que não está na range ainda do Infernave. Mas se ele for Sword Dance e Surfquake, não tem muito o que fazer, eu acho. Eu quero muito dar Raze. Porque eu acho que ele é setup se ele tem duas greens. Porque ele e o Charizard são dois minutos que você pode acertar no time dele. Então eu vou dar Raze. Não, ele foi direto para o Surfquake. Droga. É, eu tirquei. Se eu tivesse dado o Recover, provavelmente eu ganhava a partida. Mas enfim, se ele desse Sword Dance também, eu perdia. Então eu não tinha muito o que fazer. Ah, eu não acredito que esse tipo sai choque. Deixa para lá. Eu vou procurar outro, já fiz essa partida, eu já perdi. Ah, eu não posso procurar, né? Ok. Ah, se eu tivesse dado o Recover, eu ganhava a partida. Ah, porque... Ah, porque... Ah, se eu soubesse, teria guardado o Muk melhor. Ah, é. Vivendo e aprendendo, pelo menos. Vamos procurar outra partida agora. E agora eu já sei que possivelmente o Blastephala usa o Psy-Shock. Estou pensando em começar com o Mega-Vinossauro e já pergar a Mega. Mas se ele começar com o Pelipper, ele perturba uma situação meio ruim. Ou não. Ah, Nihil Ego talvez. Acrobat talvez. Ah, vamos começar com o Mega-Vinossauro, mesmo que possivelmente o Blastephala comece com o... Eu ia falar SESM e TODE. Mas beleza, Sharpeedle. Eu vou direto clicar giga de mim, não vou nem pensar. Porque o Psy-Shock... Não! Eu perdi a partida. Então eu pensei da Lid Seed. Bom, vamos entrar no Corbatch, pelo menos aí. Eu posso dar o treino nas coisas, mas... Mas eu acho que não vai ter uma partida nessa live que eu não vou levar alguma coisa. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Esse problema é de não jogar muito Monotype. Eu estou mais acostumado com as Tears normais. Aí dá nisso. Vou clicar Brave Bridge no SESM e TODE. E eu perco para o Mega-Slobo. Eu não perco. Não, não necessariamente. Bom dano. Se tudo der certo, ele vai esperar. Ah, é verdade. Eu esqueci que o Damp-Rock é banido. Ok, me livro da chuva dele, o que já ajuda para caramba. Hum, eu creio que eu sou fisicamente defensivo. Tô com essa parte fisicamente defensivo. Então eu nem cheque direito o... O Greninja. Entre o Toad... Será que ele é Water Absorber ou será que ele é Shift Sim? É bem possível que seja Shift Sim. É, ele é Shift Sim. Ok. Eu vou... Vou dar The Fog aqui. Hum... Como eu ganho de Slowbro agora, eu não sei... É com o Toxapex, mas eu não sei se eu ganho dele no 1 contra 1, muito provavelmente não. Agora se o Mega-Venossauro eu perco para o Slowbro, eu... Eu não tenho nada o que fazer. Porque... Porque esse aqui não vai dar absolutamente nada. Eu não tenho como ganhar o Mega-Slowbro. A menos que ele seja Mono Water. De golpes. Eu devia ter posto o Tox Spikes antes. Eu posso tentar envenenar ele também. Inclusive, eu acho que seria a minha melhor jogada. Não. Aqui. Aqui. Aqui ele conseguiu queimar. Trago o Pex agora. Vai ficar dando Slack Off. E eu não sei se... Eu não acho que eu venho desse Slowbro. Vai para o Skull. Eu vou para o Skull. Ele me queima. Maravilha. Tudo o que eu queria. Agora eu vou dar o Recover. Caso eu queira esse setup. Porque eu sobrevivo um. Do Raze. Não precisar de choque dele. Eu trago o Salazar, eu acho. Um Slack Off. Tento de algum jeito não perder essa partida. Nossa, isso deu pra caramba. Não esperava por essa. Não, eu estou tranquilo. Está na range do... Danny Rilego. Talvez eu não perca para esse monstro. Quanto que deu o turn antes? E se matar eu vou pre-turn. 13%. Ok. Quanto que o SESM TOD está? 64%. O Crobat pode ganhar partida ainda. Não vale a pena eu ganhar o boost ainda com o Unilego. Porque eu não vou conseguir passar pelo SESM TOD. Então eu vou entrar com o Crobat. Clicar... Eu quero o Brave Bird. Na verdade eu não quero sair de campo ainda. Ele não tem entrada para o Brave Bird também. Ele sacrifica o Keld, ok. Não foi sacrifício, mas... Enfim. Eu tenho Toxapex como entrada sempre. O Slowbro nunca entra porque ele vai levar dano de Poison. Então está tranquilo. Agora acho que é do meu interesse aplicar Toxa Spikes. Para enfraquecer o Green Ninja e o SESM TOD. Sem críticas, foi um belo de um risco meu, mas enfim. Tudo certo. Nenhum crítica me mata agora. E aí eu estou em dúvida se vale a pena colocar mais uma layer de Toxic Spikes. Não acho. Acho que uma só já é suficiente. Hum. Então eu vou só matar o Keld aqui. Eu sei que o SESM TOD não é Water Absorv, então eu posso dar Skull nele se eu quiser. Entra com o Mega Bro. Eu sou mais rápido que você. Não sou, mas eu não mato em um golpe. Mas eu acho que você vai estar na range do Nenhum Relay. Hum. SESM TOD vai levar dano de Poison. Vai levar dano do Zodewave. Um bom dano. E aí eu acho que eu... Entra com o Crobat aqui. Talvez sacrifico ele. Eu não me importo com o Rox. Vou tentar sacrificar o Muck aqui. Hum. Ele não morre na próxima ainda. Eu quero sacrificar o Muck aqui. Ou o Crobat. Hum. Ele sabe que ele não pode me matar. Acho que eu dou aí o Turn na Nihilego. Eu quero... Ah, eu queria ter Nihilego agora, né? Mas não deu muito certo. Eu tenho que dar o Turn. Sacrificar o Crobat. É, minha jogada. Entra com o Nihilego. Entra com o Ninja. Não é que o Zodewave da Nihilego não mata a gringia, eu acho. Contra... Ok, eu senti falta de entender bullet agora. Ok, o Zodewave tá perto. O Muck sobrevive 2 não. Não sobrevive 2. Então entro com o Crobat aqui. Sacrifico ele. Extra Sensory. Eu não lembro se ele ativa o Protein quando falha. Tem que entrar com o Nihilego. Só que fica o Muck. Ah, tá. Ok. É bem possível que ele seja o... Scarf. E aí nesse caso tem que dar o Pursuit. Porque agora o Muck morre. Ele leva o dano de Poison. Tá na range da Nihilego. E eu acho que agora o Nihilego ganha. Nihilego mais Toxapex. Clico o Zodewave. Mato o Zloubro. Ganha o Beast Boost. Ele vai entrar com o Greninja. Vai me matar porque ele é Scarf. E aí o Toxapex ganha. Não, nem vai me matar. O Bulk da Nihilego é uma coisa absurda. Ah, ainda bem. Eu acho que ia perder pra esse Destiny Bond lead. Qual que é o nome? Sharpedo. Diga de novo meu adversário. Uma coisa que eu percebi nessas duas partidas é que não existe partida perdida enquanto você tiver um Toxapex. Mundo Dragon. Possível ganhar com Nihilego. Kiwi ainda estoura meu time. Eu levo 6-0 de Kiwi. Mas olha só que maravilha. Vamos começar com o Krobat. Ele entra com o Kyurem Black. Eu não vou pensar em nada. Eu vou tentar dar dano nesse negócio. Se eu entrar com o Terry, eu entro um Ok. Mas eu preciso de dano no Kyurem. Obrigado por... Deixar eu dar o dano. Porque eu esqueci completamente que você poderia ser Scarf. Ok. Entro no Toxapex. Vou acessar o meu Toxik Spikes. Ele pode entrar com Latizada e Fog. Mas eu posso prender ele com Muk. Esse é Mega? Provavelmente. Ele sendo Mega ganha de mim? Provavelmente. Eu tenho uma coisa a fazer sobre isso? Não. Não, ok. Aparentemente não é Mega. Vamos entrar com o Pursuit aqui. Sério mesmo? Será que o Mega Latiza é banido? Acho que não, né? Não tem ideia. Aparentemente é, porque ele me deixou dar o Pursuit. Entro no Tyrantrum e a minha vida se foi. Vamos entrar com... Toxapex. Ele seta a Rocks. Eu vou setar a Toxik Spikes. Tem mesmo... Deu o Roar. Ok. Eu não gosto muito dessa Laza nessa partida. Vou só dar aqui no Power Ground. Desculpa pelo Critical. Foi mal. Mas eu não me importo nem um pouco, porque me ajudou bastante. Quer dizer, eu me sinto mal por ele, mas eu realmente precisava disso. Não que eu preciso... Tá bom, vai. Eu não precisava disso, mas me ajudou bastante. Bom, das duas, uma. Ou você dá Defog, ou você... Se você for Scarf. Ou você Defog. Ou... Se você for Scarf. Ou você me mata aqui. Entro no Mucket do Pursuit e você morre. E aí eu fico com Toxik Spikes em campo. É... Que ajudou muito contra o Kyurem. Ou... Você não é Scarf e morre aqui pro Ludwave. Por que... Por que você não Mega Evoluiu antes? Por quê? Por quê? Não tinha motivo pra você não Mega Evoluir. Você é Mega Garchump também? Você estava em dúvida do que Mega Evoluia? Você teria aguentado muito melhor o Pursuit. Não... Não dá dano nenhum nesse Garchump. Eu perco pra Garchump. Se eu der dano nesse... Com... Nesse Garchump eu consigo... Clicar HP Ice com o Nihlego. Então eu vou só clicar em Slowed Wave. E nesse Scarf Chomp. Foi mal. Eu tô te acessando demais. É... Ele percebeu isso também. E deu Forfeit. Foi mal. É... Ok. Já cheguei pro meu adversário. Dá tempo de mais um. Então já que ele deu Forfeit rápido. Desde que não demore muito pra achar a partida, obviamente. Tá que você pega que é um Pokémon tão idiota. Não, é um Pokémon tão idiota. Porque... São tão poucos os Pokémons que conseguem ganhar dele num contra um. Se você pensar... Mesmo em Yohu são poucos os Pokémons. Porque mesmo que bate super efetivo... Nem tudo que bate super efetivo nele consegue... É... Nem tudo que bate super efetivo nele consegue... Dar o T2KO. Eu tenho quase certeza que eu enfrertei esse cara há pouco tempo atrás. Eu não sei se foi nessa live. Ou se foi enquanto eu tava treinando. Ele não tava pro time Monoground. É bem possível que ele tenha colocado aí um Monoground. Só pra lidar com o meu time. Me quer a Monopoison. Enfim. Eu tenho Mega Velocário pra esse tipo de time. Então... Ok. Vamos ver. Talvez ele comece com o Sajun e Toad. Ou com o Landorus. Eu quero minha Mega Evolução logo de cara. Se ele começar com o Landorus eu troco. Pra quem? Eu não sei. Mas eu troco. Eu vou dar o Roost. Ele vai trocar pro Steelix. Pra Minusimove. Ou pro Garchomp. Eu tenho enterrados pro Garchomp? Não. Eu tenho que pegar o Champ é Tox Apex. Tô muito feliz com isso. Eu não tenho o que fazer contra esse time. Porque o meu... Coiso é... Porque o meu Venossauri é especialmente defensivo. Bom, agora eu consigo pelo menos o Mega. Lead Seed. Eu já gastou os Immove dele, pelo menos. Ah, não. Ok. Alguma outra coisa vai morrer agora? Ah... É... A Monkey não faz mais nada nessa partida. Ah, ele se prendeu nisso. Então eu posso... Tentar com o Salazzo e clicar em Slowed Wave. Ah, eu posso estar aqui no Relego também e clicar em Hidden Power. Ice. Hum... Ele entra com o Steelix. Certa Rocks. Hum... E... É, ele entra com o Drill. Ok, ele pode ser Scarf Drill. Eu sinceramente... Não sei se vale a pena guardar em Helego. Agora. Eu não faço nada contra o resto do time dele. Então eu vou só dar dano no Nexca Drill mesmo. Que vai me matar. Fuuu... Fuuu... Por que eu fui jogar uma outra partida? Eu vou clicar... Giga Drain. É, eu não sou... Não sei com crítica, pelo menos. Agora o sacrifício do X-Apex. Se eu tiver esse Bendy pra casa, será? Não sei. Enfim, eu posso agora entrar com o Salazzo e clicar... No Power Ground. Entra com o Ripo. Boa jogada, devia ter que ir lá no Fire Blast, porque era um tinto que eu... É, deve ser Bendy, na verdade. E eu não posso fazer nada com relação a isso. A menos que eu consiga voltar o máximo de vida com o... Não, nem assim. A gente vai jogar adversários sem chance. Entra com o Steel, com isso aqui. Tentar um Giga Drain aqui, vamos ver quanto é que isso aqui vai dar. Se bem que ele descende força, ele vai dar muito dano em mim também. É, Cursing ainda por cima. É, é. Eu sou rei no Power Fire, não esqueço muito de muita coisa, eu acho. Ele vai me matar aqui agora, com o Heavy Slum. Sense Storm vai acabar. Depois o Ripo entra de novo, 700 Storm e é GG. É, com o Venossauri, especialmente defensivo, não tem como ganhar de Mono Ground, eu acho. Deve ser Scarf, é GG para o meu adversário. É, eu vou pegar mais uma, porque eu não quero acabar. Nessa... Nessa partida, eu fiquei muito triste. Outro Mono Dragon, outro Kiering. Outro dia de sofrimento. Eu vou começar com o Crobat de novo. Eu começo com o Garchomp, eu vou gastar já meus o Move. Porque o Garchomp, como vocês já viram nas outras partidas, destrói meu time inteiro. Então qualquer dano nesse Pokémon é ótimo. Agora eu vou dar a Defog. Se ele quiser me matar, ok. Rock Slide, beleza. Vou clicar Brave Bird. Outro jeito que eu, ok. Ele me mata, beleza. Agora eu posso entrar com... Relay e clicar Power Gen. Não, mas ele entra com como? Não sei quanto isso vale a pena. Acho que eu gosto mais de Salazzo ainda. E clicar Slow Wave. Latius, eu vou entrar com o Mucky. Ele deve ser Mega também. Não, Mega Altar, esquece. Não, Mega não. Deve ser Scarf. Consegui mudar no Latius. Triste que esse Mucky não tem investimento nenhum, então ele sofre pra tudo. Minha jogada contra esse como... Agora que eu dei Pursuit no Latius, não sei quanto que eu preciso dele. Eu terminei de ser Sub, por isso que eu não quero ir direto com o Venossaur. Então eu vou clicar para fazer um Jedi. É o clube do Soul Blaze mesmo. Aguento bem, ok. Não consigo Poison. E agora ele vai me matar na hora. Ok. Merecido porque tinha escrito pra mim que não tinha sido Poison. Ok. Agora você pode me acertar com o Focus Blast. Eu não preciso muito mais do Mucky. Quer dizer, eu posso sofrer... Não, acho que eu não sofro Mega Altar. Tem Monopoison. Qual é? Eu tenho Mega Venossauri e o Toxapex. Você deve me matar, né? Maravilha. Me livre do comum. Agora entre o Latius, que vai... Sei lá, vou dar uma cópia. Me matar com o Dragon Pulse. Agora entre o Kani Rilego e ganho? Acho que não ganho ainda. Acho que não ganho ainda. Vou dar Power Jam porque eu não quero a Q-Ring entrando. Beleza. Se entrar o Tire, eu entro com o Toxapex direto. Eu vou com o Mega Venom. É, acho Toxapex mesmo. Eu fico aí que não vai dar muito dano em mim. Deu mais o que eu queria. Mais aqui. Vou clicar Recover. Entre o Q-Ring pra acabar com a minha vida. Eu quero muito o Toxapex em campo. Não deu nada. Não deu nada. Repito, não deu nada. Será que isso é Scarf? Se for Scarf, posso entrar comigo o Mega Venossauri aqui. Vou botar o Toxapex em campo. Ele não é Scarf, bom saber. Por que você não desce em RedBud antes e tem Monopoison que todos os possíveis são fracos contra isso? O que você previu entrando? Ok. Vamos lá, Mega Venom. Ok, eu esperava que você fosse o meu teste um pouco melhor, mas ok. Não me importa muito. Eu vou clicar em Leech Seed. Pode me matar com esse bin ou outro em RedBud. Eu vou entrar com o Salazzo. Vou clicar em Slade Wave pra deixar ele na range da Nihilego. Consegui um crítico. Bom pra mim. Agora eu posso entrar com a Nihilego. Clicar... Clicar... Clicar pardinha, me entra a... Acho que eu vou clicar pardinha mesmo. Prefiro que entre o Otário do que entre o Dragonite. Entrou o Dragonite mesmo. Hum. Eu acho que eu perdi, né, pro Dragonite. Não, ele deu Dragon Claw só. Então eu acho... Eu não acho que esse o Speed me mata... Talvez... Talvez, talvez, talvez... Matou a GG pro adversário. Hum, que droga. É, eu vejo que eu nem consigo ganhar dele direito, porque... Ele é Leftovers. Posso picar Raze aqui. No Dragon Claw não vale muito dano. Eu posso tentar queimar ele, talvez. É aí que fez falta o Banifo Bunker, eu acho. Mas sem Raze eu também não ganhava essa partida. Eu preciso queimar. Não. Cover. É, se eu não queimar o Dragonite eu não ganho essa partida. Eu consigo instalar ele de todos os golpes dele? Vamos ver se ele tem o Roost como último golpe. Se ele não tiver o Roost, talvez eu ainda ganhe. Dragon Dance, beleza. Eu vou dar Raze aqui. Dragon Claw não vai dar nada. Hum. É, depende se ele é... Se alguma coisa... Acho que ele não é Substitute, senão eu já teria dado Substitute. Pode ser que ele seja Roost. Entre o Mega e o Tire. Se o Mega e o Tire for Reheal Belt, eu me perco. Consegui o crítico. Se ele der Reheal Belt aqui, eu dou Forfeit. Não, é o Earthquake mesmo. Beleza. Hum. Eu não acho que ele é Reheal Belt. Deve ser Roost, Earthquake, Return e Dragon Dance. Talvez três ataques com Fire Blast. Roost, três ataques. Deu Dragon Dance mesmo, beleza. Eu só preciso ficar dando Recover. A menos que ele me crit, eu tô tranquilo. Agora o Altar morre e é GG. Eu não sei. Ele deu Forfeit. E como eu falei, Toxapex é um Pokémon ridículo. E nenhum jogo está perdido enquanto tiver um Toxapex. Diga para os meus adversários. Se vocês gostaram dessa live, dá um like aí embaixo. Se inscreve no canal. Inscreve nos comentários se você achou. E eu vejo vocês na próxima live. Falou!